Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o Banco Pan-Americano. Sim, fui obrigado a analisar o Banco Pan-Americano graças à gracinha que eles fizeram de comprar a Mosaico. Então, agora, basicamente, a gente tem o Bepan 4 entrando no portfólio. Eu não posso simplesmente deixar isso ao Léo, tá? Vocês podem ver pela minha cara que eu estou bem feliz de ter sido obrigado a fazer algo. É algo que eu gosto de ser obrigado a fazer as coisas. Então, assim, de qualquer forma, brincadeiras à parte, a análise foi bem tranquila, tá? A empresa tem uma operação financeira, uma operação financeira bancária, tá? Muito focada nas classes C, D e E, tá? O que nos dá, aí, justamente, uma clareza da estratégia que eles seguem, o que é bem positivo. A gente tem claramente, ali, descrito e delineado qual é a proposta do banco, tá? O controle é completo pelo BTG, como vocês podem ver aí na tela, tá? O que passa uma maior tranquilidade no direcionamento estratégico de longo prazo, dado que o BTG, de fato, tem um... O BTG Pactual tem um histórico considerável, ali, de saber lidar com operações, e especialmente o setor bancário, ali, tem uma operação super alinhada, super redondinha, tá? Comprou, a operação aqui do Banco Pan, né? Comprou recentemente a Mosaico, para quem não está a par, e justamente a Mosaico era o que a gente tinha no portfólio, justamente por isso a análise necessária. Eu vejo como simbiótico para as duas operações, tanto a parte do Banco Pan americano, quanto a parte da Mosaico, tá? Que deixa de existir como ativo negociado na Bolsa, tá? Para a questão da Mosaico, agora, tem uma operação financeira acoplada, e para o Banco Pan americano, agora, tem um ecossistema diretamente com o consumidor acoplado, tá? O que ajuda bastante ali ao andamento estratégico de médio e longo prazo deles. Isso daí causa, justamente, uma redução do atrito entre as operações. Peço desculpa aqui, o celular apitou. Isso ocasiona, justamente, uma redução no atrito entre as operações, caso elas fossem separadas. Tem consideravelmente mais atrito ali, tá? E menos sinergia do que nesse caso aqui. Então, acho que é bem positivo, tá? No que tange a operação do Banco Pan americano, tá? E a gente tem ali o dado público-alvo, tá? Eu tenho preferência por operações vinculadas ao varejo, tá? Operações bancárias vinculadas ao varejo. Então, comprando um pacotinho ali, né? Você tem isso aí presente em via, tá? Através do Banque. Você tem isso presente em Guararapes, da Riachuelo, através da Midway. E você tem também, numa que não tem no portfólio, mas que é bem conhecida também, é Carrefour, que tem ali o Banco Carrefour, que também lida com esse mesmo processo, de ter uma operação financeira atrelada a uma operação de varejo. Eu prefiro isso dessa forma, tá? A Mosaico, entrando para o Banco Pan americano, mitiga isso de uma certa forma, porque aquilo ali cria um vínculo mais próximo do consumidor final, que é justamente o que a varejista faz quando tem essa operação atrelada àquela operação de varejo, seja Riachuelo, seja Casas Bahia, seja o Carrefour ou o Atacadão, tá? Esse movimento não anula a minha hesitação, mas reduz consideravelmente o incômodo de estar comprado nesse ativo daqui para frente graças a essa fusão e compra ele da Mosaico. Justamente por isso eu não vejo racional para a realização de Mosaico com prejuízo. Acho que foi uma decisão bem acertada reduzir a exposição do que eu tinha no lucro em Mosaico, que foi o que foi feito essa semana, segunda-feira, uma vez que a simbiose vai ser reconhecida só no longo prazo, a meu ver, e justamente essa não é a operação financeira que me chama mais atenção no portfólio, é no mercado, eu vejo ali modalmais e o próprio Banco do Brasil com muito descontado que chamaria mais atenção se fosse para alocar em operações vinculadas ao sistema bancário e financeiro. Mas isso não torna a operação tóxica, de modo a eu não ver uma necessidade da realização com prejuízo, apenas não vejo como a mais interessante do portfólio, não é propriamente um problema ali. Isso dito, a gente vai à compreensão do operacional do Banco Pan, a evolução de número e atividade de clientes bem positiva, a gente pode ver um crescimento consideravelmente forte, isso na tela para o pause, um pouco mais de dados sobre o uso de aplicativo e volume transacionado na tela também, dando um pouquinho mais de cor, os números bem positivos, então tem aí uma evolução consideravelmente interessante da operação. O operacional financeiro vem também consideravelmente positiva, a operação aqui é quase toda consideravelmente positiva, nada que chame atenção e que seja brilhante, e fuja do escopo, e que seja incrível, mas bem positivo, a rentabilidade crescendo marginalmente, como a gente pode ver, lucro líquido saudável, então um valor ali que é consideravelmente saudável, com uma certa consistência, o PDD versus a carteira de crédito bem controlado, e isso daí é bem positivo, especialmente lidando com faixa de renda mais baixa, não vejo motivos para reclamar, mas novamente, não chama atenção pelo brilhantismo da operação, ou grande evolução, ou qualquer coisa do gênero, a gente olha, por exemplo, para os números da modalmais, é completamente mais interessante. Abrindo mais a operação, a gente vê o vínculo forte com o consignado e veículos leves, financiamento de veículos leves, claro, pela originação, quando a gente olha a originação, a gente vê ali as contas consideramente grandes de consignado e veículos leves, uma constante nos últimos trimestres, o que mostra justamente a forma como eles operam, não é um acaso desse trimestre agora, está reforçado pela participação na carteira de crédito, quando a gente tem a abertura da carteira de crédito, nesse trimestre, as duas somam um total de 90% no que tange a carteira de crédito. Ainda na carteira de crédito, ainda de implência, passa estabilidade à operação, os níveis são mais altos pelo público-alvo, que tem geralmente uma inadimplência um pouco mais alta, mas isso daí eu vejo como mais do que natural é parte de escolher operar nesse setor, a gente vê os mesmos tipos de número no que tange, Mido e por aí vai, que opera com um público de renda mais baixa, uma faixa salarial mais baixa. Não vejo necessidade, mas para quem quiser ir a fundo, a gente abre área após área das operações, com o consignado na tela para o pause, e aí já na sequência disso nós vemos financiamento de veículos também para o pause, eu vou falar um pouquinho mais devagar para vocês terem tempo de dar pausa na coisa. A parte de cartões, e essa eu vejo como mais relevante, é incipiente ainda, mas vem com forte crescimento e com o auxílio da Mosaico pode se tornar sim um motor de crescimento a trazer um resultado consideramente positivo para o crescimento do Banco Pan, expandindo áreas que ele ainda não tem uma grande exposição. E por último, os seguros, pura e simplesmente porque eu coloquei as outras e seria uma baita de uma sacanagem simplesmente deixar essa parte de fora tendo ali a paginazinha. Finalizando com a abertura das fontes de captação de recursos, só para dar uma noção de onde vem os recursos que eles usam aqui no banco para poder repassar, a gente vê que tem um pedaço considerável de depósito, o que é bem positivo, justamente a operação mais, vamos chamar de erudita do banco, mas a operação mais original de banco, de pegar o capital do cliente que aplica e repassar ele ganhando aquele spread. Finalizando a análise, eu vejo aqui a operação como feijão com arroz evoluindo, isso não é negativo, é positivo, tem uma clareza de para onde ela está indo. A compra da Mosaico é simbiótica, é algo que é positivo para as duas operações, a Mosaico deixa de ser negociada na bolsa, mas mesmo assim é positivo para as duas operações, nada brilhante, mais positiva essa operação aqui, a operação financeira, passa uma tranquilidade, não é nada que seja problemático, mas não é algo que me chame a atenção com crescimento vertiginoso, como é o caso, por exemplo, do modalmais. As operações vinculadas a varejo chamam mais atenção, mas não tornam o longo prazo do Banco Pan-Americano propriamente negativo. A redução da posição em Mosaico com lucro foi lógica, muda o ativo, muda a tese de investimento, por conseguinte, muda a minha forma de tomada de decisão no que tange esse investimento, mas eu não vejo racional para essa realização com prejuízo, como foi comentado inclusive na live, o ativo ali tem um caminho promissor, não brilhante, mas promissor, e eu acho que isso daqui em médio e longo prazo vai render frutos para a gente, especialmente vendo o que o BTG tem de planos para essa operação mais vinculada ao setor ali, a faixa de renda C, D e Eta. A abertura da posição assim que for feita a troca de ações das da Mosaico pelas do Banco Pan vai ser aberta aqui, aí eu vou comentar no canal, justamente a hora que a gente tiver os números certinhos para justamente ver o quanto ficou aquele preço quando mudar o tipo de ativo assim que for feito, Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá presente e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, um grande abraço e até a análise amanhã, galera, valeu!